Hospitais de Rondônia estão à beira de um colapso. A rede pública está hoje, de saúde, está hoje com 95% dos leitos de UTI para a Covid já ocupados. No início da coletiva, uma notícia boa. A curva, ao que tudo indica, segundo o secretário de saúde, Fernando Máximo, está diminuindo. Nós começamos a ter indícios agora de que a curva está menos acelerada, o carro está menos acelerado, ladeira abaixo. Nós temos que reverter isso, desacelerar, começar a frear e equilibrar esse carro. Para isso, depende de todos nós fazermos a nossa parte. Fernando Máximo explicou que atualmente o Estado conta com 95% de ocupação de leitos de pacientes da Covid-19. Que existe mais equipamentos, porém, falta médicos. Ao todo, foram enviadas 49.208 doses ao Estado, destas 45.600 já distribuídas. Já o representante da Angevisa, o Ivo Barbosa, explicou que, quanto à forma de distribuição, a responsabilidade é de cada município. E a data prevista para que a vacina chegue ao restante da população é com o Ministério da Saúde. O Estado, em consonância com o Ministério da Saúde e os municípios em consonância com o Estado, o Estado já manda essa relação para a gente apenas seguir. Então, assim, nós dependemos do Ministério da Saúde. Quem vai fazer toda essa definição é o Ministério da Saúde. Temos o plano nacional, nós temos o plano estadual e nós também temos o informe técnico. E tudo isso foi discutido com os municípios. Como foi falado no início, quem executa é o município. Então, as áreas hospitalar, quem é o grupo prioritário hoje? São os nossos profissionais de saúde que estão na linha de frente. São aqueles profissionais que estão lidando diretamente com suspeita ou confirmado de Covid. Então, são esses profissionais que têm prioridade para serem imunizados nesse primeiro momento. Ainda durante a coletiva, a imprensa, o titular da CESAL, afirmou que, ao contrário de Manaus, não há a possibilidade de faltar oxigênio. Também descartou, pelo menos por enquanto, a possibilidade de doar vacinas a Manaus. Estamos fazendo reuniões contínuas. Hoje fiz uma reunião com o pessoal da empresa que fornece oxigênio. Falei com o gerente lá de Mato Grosso do Sul, Três Lagoas, se não me engano, que é a que fornece oxigênio para cá. A situação de Rondônia, graças a Deus, é uma situação diferente da situação do Amazonas, porque a Rondônia tem estradas, daí a importância dessa BR-319 daqui para Manaus ser asfaltada. O maior sufoco que eles estão passando lá, porque a logística para chegar ao oxigênio lá é difícil, porque o oxigênio é alguma coisa pesada, cilindro de oxigênio é muito pesado. Então, para transportar de avião vai pouco, porque pesa muito no avião. Para transportar de barco demora muito, eles não têm estrada, então esse é um dos principais. Hoje nós fizemos, já é a terceira ou quarta vez que a gente reúne com o pessoal, tem uma próxima reunião para a semana que vem agendada. Na segunda-feira, eu já tenho uma reunião agendada por telefone. Na sexta-feira, possivelmente eles estarão aqui, que é uma preocupação nossa, mas a priori não há por que se preocupar. Pode ser que, se houvesse acordo entre os governadores para a próxima vacina que vai chegar, não sei, está chegando já nos próximos dias a vacina, mas olha que logística difícil eu mandar buscar vacina lá em Chupinguaia, que já está na agulha para vacinar o servidor lá de Chupinguaia, de Cabixi, de Nova União, trazer essa vacina de volta, botar em caminhões, trazer para Porto Velho, embarcar para Manaus, é uma logística bem complicada de fazer. Então, assim, não nos foi passar disso para a Secretaria de Estado da Saúde. Quanto à previsão de chegada de novas vacinas ao estado de Rondônia, o secretário da CESAL explicou ao final da coletiva que depende do governo federal e dessas vacinas que acabaram de chegar da China no Brasil. Olha só, acabando de receber vacinas da Índia, agora à tarde, acabei de ver no Jornal da Record, 2 milhões de doses de vacina vindas da Índia, teve que entrar todo o corpo diplomático brasileiro nessa discussão, do convencimento do governo da Índia para que mandasse as vacinas para cá. Foi complicado. O Brasil tem alguns problemas diplomáticos com alguns países. E foi justamente brigar com o Índia e com a China. Fica difícil, né? Mas, enfim, contornado nessa primeira fase o problema, chegou aí a vacina de Oxford e AstraZeneca e 2 milhões já ajudam um pouquinho. Não resolve o nosso problema, claro, falta muita vacina ainda, mas, de qualquer forma, certamente vai fazer com que semana que vem já chegue mais algumas doses aqui para Rondônia e para todos os estados do Brasil. O que nós precisamos aqui, já que estamos à beira de um colapso no sistema de saúde, é passar a mudar o nosso comportamento. Eu não sei se eu vou acreditar que isso pode acontecer ainda, não sei. Porque nós estamos falando sobre isso desde março do ano passado, no longínquo março do ano passado. Desde lá, a gente fala aqui todo dia. A gente liga a televisão, está todo dia os canais de televisão falando sobre isso. Ou alguém falando sobre isso nos canais. No rádio, a mesma coisa. Nos jornais, a mesma coisa. Nas redes sociais, a mesma coisa. E não adianta. Parece que é difícil, né? Quando a cabeça não abre, não há quem possa botar alguma coisa lá para dentro. Infelizmente, tem sido assim. E com isso, cada vez mais vai colapsando o nosso sistema, cada vez mais vai ter gente ocupando as nossas UTIs, e cada vez mais vai ter gente morrendo. Uma lástima. A morte pela burrice de alguns, lamentavelmente.